e aí meus amigos já tem vídeo aí quatro horas e dezenove minutos como é que ele tá demorei fazer porque eu cheguei de três e cinco e foi três e sete cheguei aqui e demorei foi botar os caboclo ainda fui beber água mas tá por aqui a todos dois é mais que tá isso lá e aqui é isso é mais que tá lá já foi vídeo dele agora é o xodó caboclo é doido dali xodó é hoje terça feira quatro e vinte da tarde vinte do sétimo cuida mais vídeo de xodó aí é uma providência caboclo é doido de verdade vai mais tarde xodó é só mais tarde xodó mora xodó mais paz xodó é pau não dá nem que chegou três horas foi botar aí tá assim ó e bora meu filho cuide e se caboclo é de manhã é de tarde é de noite em casa é pai é moleiro é cacete mesmo cuida que eu tô por causa vídeo pequeno para não deixar vocês muito assim sem querer ouvir cuida meu amigo maia terça feira dia vinte viu quatro e vinte e um da tarde tô aqui ó na arena vai para aí vai para aí vai para aí que vai botar veneno lá do outro lado dá para ali ó que pena vai para ali já estão cortando a terra para plantar vai para ali e vai para ali ó tratou tudo ali botou veneno tudinho tudo preto eu tô por aqui ó e bora xodó cuida é c Foa cuida xodó ó olha galera dá aqui é cboy para o vídeo ó tô por cá